São liberadas a partir de amanhã então as aulas presenciais e a restrição maior é o espaçamento de um metro e meio e também é uma restrição de que o aluno ocupe um espaço de 2.25 metros quadrados que em tese seria como se você dividisse a sala em vários quadrados com lados de um metro e meio ficou um pouco confuso basicamente da forma que vocês estão apresentando aí ó nas imagens aí eu acho que fica mais fácil a explicação, mas desde que mantenha seu espaçamento entre um e outro aluno de um metro e meio Mas não tem aquela regra mais Flávio dos 30%? Para ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio não a regra principal agora é a questão do espaçamento, mas continua valendo todo o protocolo Então uso de máscara, álcool em gel, santização da escola, a questão do acesso à escola o horário de intervalo, recreio, a separação daqueles profissionais que tem alguma ligação com a doença e não possam trabalhar, os alunos também e não é obrigatório As escolas terão que manter as aulas remotas também até porque primeiro alguns pais podem fazer a opção de não encaminhar seus filhos e até porque também a escola não consegue receber todos ao mesmo tempo Então vão ter que voltar ao revezamento Flávio, imagino que muitos pais com o decreto autorizando a volta agora a partir de quarta-feira muitos pais estão pensando se mandam ou se não mandam os filhos também por causa da proximidade com o feriado, né? Como é que as escolas vão proceder em relação a isso? Algumas escolas, principalmente as de educação infantil, a grande maioria volta na quarta-feira mas algumas como nós temos no calendário escolar recesso e feriado agora na sexta e no sábado, né? Então resolveram voltar na segunda-feira O importante é que haja um diálogo entre a família e a escola Então se o pai se sente seguro, ele então faz opção, assina o termo, né? Dizendo que o aluno vai participar do revezamento E também uma preocupação com a postura de todos, não só na escola A escola tem se mostrado um ambiente onde a gente consegue cumprir as regras e os protocolos Mas só isso não basta A forma com que a comunidade escolar também age fora da escola, isso vai nos ajudar muito Então a gente precisa ter essa consciência Flávio, antes deste último decreto, apenas escolas particulares estavam autorizadas a funcionar Agora com esse retorno, as públicas também podem abrir as portas? O decreto é municipal, né? E eu acho que ainda a rede municipal ainda está estudando a questão da volta Eu sei que a rede particular volta Mas a rede municipal ainda é Pela capilaridade que a rede municipal tem E as especificidades também Aí a própria Secretaria de Educação do município vai colocar Esse decreto tem abrangência no âmbito da cidade de Goiânia E aí o atendimento da rede municipal é mais voltado Assim, um milho a parte, né? Ao semeis e educação de 0 a 6 anos Flávio, a gente imagina assim Como as escolas sofreram, né? Como foi um segmento que sofreu nessa pandemia? Porque foi um dos segmentos que mais ficou fechado Aí foi autorizado a abrir alguns meses atrás Mas com 30% da capacidade Vocês chegaram a lutar ali para aumentar para 50% Mas não deu certo A adesão, assim, dos pais A procura foi muito grande O que vocês têm sentido? Mudou do ano passado para cá? Os pais estão mandando os filhos com mais confiança? Como é que está isso? É, no início do ano, agora A partir do dia 18 de janeiro A demanda foi bem maior, Mariana Tanto é que nós tivemos que fazer revezamento Mas, já no finalzinho do mês de fevereiro No mês de março, a demanda caiu um pouco Agora, a gente ainda está aguardando Como que vai ser essa procura Nós sabemos, né? Que existe uma situação de agravamento da pandemia Por isso, eu faço um apelo A todos os diretores Aos professores e aos alunos também Que sigam, né? De maneira correta Todo o protocolo sanitário E uma outra colocação nossa também É que nós estamos na luta pela priorização Para a vacinação dos profissionais da educação Algumas classes já foram priorizadas Você disse bem, né? A educação sofreu muito E nós vamos sofrer muito para frente Essa geração que ficou Teve escolas aí que ficaram mais de um ano Sem atividades E são até mais de um ano sem as atividades Então a gente também está numa luta Para conseguir a vacina E vacinar os profissionais de educação Para a gente encerrar então Esse período todo sem atividade Crianças estudando em casa de forma remota Assistindo aulas online É claro que não é a mesma qualidade no aprendizado Como é que fica a situação agora Para o retorno às aulas Com o ensino Os professores têm um desafio muito grande, né? Porque muitas crianças não conseguiram aprender O que deveriam ter aprendido nesse período Exatamente, olha Nós não vamos conseguir recuperar Esse tempo Tão rapidamente, né? E isso tem uma diferença muito grande Nas fases de ensino A educação infantil, por exemplo Ela é essencialmente presencial As outras fases Aí dependendo da estrutura que a família tem Seja ensino fundamental Ou ensino médio, principalmente Você consegue seguir Mas há já uma exaustão por parte de muitos Com problemas psicológicos De estarem tanto tempo com aulas online Na frente da tela Nós precisamos avançar muito Conseguir a vacinação para os professores E os auxiliares, os profissionais de saúde Para que a escola consiga voltar A uma nova rotina E porque o ensino Principalmente na educação básica Ele é presencial E nós precisamos avançar muito